Eu tava lá em casa fumando, bagunha a polícia chegou Deixa comigo que eu sou barrubeiro Acabou que o de Pinheiro chegou pra dançar Bora, 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 bora Deixa comigo que eu sou barrubeiro 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 Ae, goleira, goleirara Eu chego com ele e nós vamos é dançar Ae, goleira, goleirara Deixa comigo que eu sou barrubeiro Deixa comigo que eu sou barrubeiro Chora, bora, bora, vai O baranhão é terra da macumba 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 Ae o baranhão é terra da macumba Ae, goleira, goleira... Ae, goleira, 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 goleira Tchau.